E aí, quem tá falando aqui é o Fassinora, e eu tô aqui trazendo mais um Velharia pra vocês, a nossa série de programas que trata de jogos antigos. Hoje, como você deve ter percebido, nós vamos falar aqui sobre o SimCist 2000, que é um clássico jogo de simulação de gerenciamento de cidades, desenvolvido pela Maxis, e foi lançado originalmente para o Apple Macintosh em 1994, sendo portado posteriormente para vários outros sistemas. Essa versão aí é a versão para a DOS, estão vendo aqui, em 1993, é a primeira sequência do, na verdade, a melhor sequência até hoje, que eu acho, do SimCist, que foi um inesperado e duradouro sucesso, que é um jogo também, a proposta é a mesma, você é um prefeito e deve ir separar a área da cidade entre comércio, indústria e residência, a área residencial, providenciando infraestrutura e manter a cidade crescendo, com um cidadão feliz e tudo mais. O SimCist 2000 é um jogo que está no nosso hall da fama, ele foi introduzido apenas no dia 6 de outubro de 2016, mas isso foi porque a gente não tinha colocado por algum motivo ou outro. Vou começar a jogar aqui, aí eu explico mais ou menos como é que é. Vamos botar aqui qualquer coisa, Fascinora, Fascinora City. Eu vou jogar no médio, eu lembro que eu, aliás até pouco tempo atrás eu consegui jogar no Hard, só que, vou botar aqui também no, pra começar, vou botar no pause aqui, vou tirar também os desastres, porque também tô querendo estressar, mas eu lembro que eu consegui, eu conseguia né, já consegui também de novo depois que eu comecei a jogar, inclusive naquela versão que a hora a gente tava dando de graça, lá no, aquele sistema lá da, acho que da EA mesmo, vamos jogar com débito né, no Hard, só que, eu nem, tipo assim, eu esqueci o que que eu fiz, e pra mostrar aqui eu não vou estressar, não vou fazer um arroz com feijão mesmo, é, como é que eu tava falando, é um jogo, tá no nosso rodafama porque foi um jogo que a gente jogou muito, eu, meus irmãos, meus amigos, aliás foi um primo nosso que trouxe aqui, é, ele não tem tantas funcionalidades igual o 663000, mas eu ainda acho ele melhor ainda, depois, ah, acho que eu nunca, depois do 3, né, seria o 3000 ou o 3, eu nunca vi nenhum sim city assim, que valesse a pena jogar, tirando aquele do celular, mas, só, no fundo, é só pra comer bateria, que porcaria, aí eu tô, vou fazer um, né, um esquema aqui, barato, só pra, cidade crescer devagar e sempre, espero que meu HD tenha espaço pra gravar, não sei o que dá assim, é, essa versão aqui que eu tenho, versão antiga, ela não é, não é mais autorizada, se você procurar na internet, você pode achar alguma versão mais, com mais coisa, mas a versão que tem no, que tem no link pra download, nossa publicação, que eu vou deixar aí no link, na descrição, é, versão do GOG, ela é, ela é boa, faz tudo, e não é, basicamente, deve ser essa, essa aqui, só que, talvez ela tenha as autorizações, que esse aqui não tem, e, já dá pra jogar direto, no, no, no Windows, né, que eles já deixam direto com o Dosbox e tudo mais, o que que tá precisando de fazer, precisando de fazer mais indústria, que é o amarelinho aqui, e falar sobre o gameplay, o prefeito deve observar as receitas vindas de impostos, ou, na verdade, o roubo estatal, né, e gastos públicos diversos, como segurança, saúde, educação, corpo de bombeiros, sistema de esgoto, distribuição de água, transporte, energia, etc. Vou até fazer um aqui, vamos ver, é, só de zoeira aqui, vou botar uma escola aqui, pra ver se isso deixa ser inteligente, deixa ser burro, e isso vai, ah, é, tem que mexer aqui também, ó, essa aqui é a, é o, orçamento da cidade, eu gosto de deixar 3% no início, tem umas coisinhas que a gente, aqui, você, você vai, é, são gastos públicos diversos, normalmente a cidade pede, aí você vai colocando, pra ajudar, tem imposto também, ó, você aumenta o imposto de venda, imposto sobre renda, dependendo, isso aqui, na finança, pode pior, pode diminuir, né, o fluxo de gente pra sua cidade, ou pode melhorar, dependendo, é, o estímulo, né, não vou colocar uma, um comércio aqui pros moleque lanchar no meio da aula, ou, um único quadradinho, tem coisa aqui, outra coisa que o prefeito tem que tomar cuidado também, é com a poluição, poluição e o que mais? Poluição e comércio, não, poluição e, acho que poluição só, é, aí tem que olhar isso, porque vai diminuindo o valor da terra, vai ficar umas casas meio podre, árvorezinha, parque e, também, colocar, tipo, energia limpa, igual tem aqui, vários tipos de energia, quando eu comecei, como eu comecei em 1900, tem pouco ainda, mas essas duas aqui poluem pra caramba, e a hidroelétrica, não, depois você vai ganhando outras, tem energia nuclear, energia fusão, tem uma porção aí, ah, eu gosto da hidroelétrica porque ela não explode, ela fica indefinidamente, as outras, a hidroelétrica e a de, a de vento, de energia eólica, né, aí tô tomando preju, ó, vou mandar fazer umas casinhas aqui de bobir, é, outra coisa que tem também, tem os desastres, né, como eu deshabilitei, porque eu não quero ficar estressado, tem um desastre também que pode variar desde incêndio até, um alienígena que fica destruindo, é, soltando uns raios na cidade, velho e tal, se você tiver corpo de bombeira ou exército, ele ajuda, e a polícia também, que tem, quando tem revolta, ajuda a combater alguns desastres, de vez em quando nasce na igrejinha, ó, olha que legal, Acho que era no Sin City, se eu não me engano, no Sin City 1, se você destruísse a igreja, dava, como é que fala? Desastre Aí, ó, os cidadãos demandam polícia Fazer uma polícia aqui pra esses caras, pra encher o saco É basicamente isso Você vai fazendo isso aí, até o jogo, até você ocupar o mapa inteiro E, a uma hora chega, você começa a construir umas construções gigantes, chamadas arqueologias Que cada, ela ocupa 4 por 4, e cada uma delas tem, ocupa muita gente E aumenta também a arrecadação, mas a compensação também pode trazer transtornos pra, pro entorno, né? Tá precisando de mais energia Tem fé de olho nesse quadrado, a gente vê o que a cidade tá precisando Assim você joga de boa, tipo, a cidade pode tomar bosta, mas você consegue jogar Pelo menos no início, assim, a minha preocupação sempre é não fazer a cidade dar preju Deixa eu ver como é que tá o budget aqui Budget Budget, é Ainda tá zoado ainda Fazer um comércio Ah, ele tá querendo Fazer aqui Fica pedindo água também Encanamento Deixa eu ver onde que eu faço Esse negócio aqui Tem uma manha Que ele para de pedir Tipo assim, as casas ficam todas sem Água Podre lá, o esgoto podre Mas Para de pedir, velho, por algum motivo Eu lembro que o segredo era não ligar Aí isso aí que eu fiz, eu acho Não liga tudo E só um quadradinho, assim Aí ele para de encher o saco E como eu tava falando sobre das arqueologias Você não Não tem fim Você vai construindo elas Até uma hora que Sei lá, não tem mais nada para fazer Eu nunca consegui fazer Aí agora eu ganhei uma A casa do prefeito Ah não, tá muito face aqui, né Vou botar no Vou botar no lugarzinho mais doido aqui Fazer mais um negócio É que nem quando eu ganhei essa A casinha do prefeito Ela aparece aqui Aí parece arqueologia Para você fazer E eu já vi num vídeo Mas eu nunca consegui fazer Talvez por causa da versão Do meu sim city Um modo Do Quando essa cidade atinge um certo número de Arqueologias Que a arqueologia mais poderosa lá Mais fotona Que é do Como é que ela chama? Deixa eu ver se tem aqui Escrita aqui Launch Arqueology Quando você constrói várias delas Elas Vão pro Pro espaço Não é nada demais Só parece Elas voam Explotindo Isso significa Que elas são indo pro espaço Começando a ficar Sem dinheiro Vou ficar brincando Esse é um jogo Muito legal Tipo assim Se você ficar Se você ficar jogando direto É lógico Você vai enjoar Mas se você Igual eu fiquei aqui Um bom tempo sem jogar Aí eu peguei aquele da Da Orange Da Orange Que é ruim Porque você não dá pra aumentar O tamanho da tela E com o tempo Ele começa Ele começa a dar lag Fazer um parque Pra eu brincar Agora eu fazia aqui Uma casa Para o pessoal rico Que nem eu Já que eu roubo Do povo Vou construir umas mansões Aqui Só que eu vou ficar esperto É porque Eu vou ficar sem grana Tem várias outras opções De construção Aqui você viu que tem um parque É como se fosse São tipo Negócio de diversão Pra cidade Normalmente se você coloca Perto da zona Residencial Comercial Ou industrial Ela aumenta O valor da terra E as construções Que são mais bonitinhas Você pode olhar Isso aqui Com essa ferramenta Como é que está o valor Aqui no caso Deve estar pobre Está vendo O valor da terra Está 52 mil dólares O Acre Vamos ver aqui Perto da casa do prefeito Aqui já está bem maior Está vendo A casa do prefeito Valoriza também Tem também os cenários Normalmente você tem que Alcançar algum objetivo Ou Sei lá Tipo Conseguir algum Algum Quantinho de dinheiro Ou reparar algum Desastre Alguma coisa Nesse sentido E o que mais? O que mais? Tchau, tchau. 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 Vou fazer um industrial leve só, que é o que eu tava dando pra fazer. A grana não tá permitindo. Ele também ganhou duas expansões. Não, mentira. Ele ganhou uma expansão, que chama Scenarios Volume 1 Great Disasters, lançada em 94 pela Maxis. Além de novos cenários, oferece também o Sin City Urban Renew Kit, chamado de Skurk, que é uma ferramenta que permite ao jogador criar e editar as imagens que representavam as várias estruturas do game. E também compartilhá-las, isso é bem interessante, você pode fazer tipo, como se fosse o próprio skin do Sin City. Pode pegar um jogo aí, vamos supor, vamos supor, vamos supor, um Command & Conquer e tentar fazer as... Ih, velho, acho que não vai dar nada não. Continuar assim, nesse ritmo, a cidade vai quebrar. Vou ter que pedir... Como é que chama aquele negócio? É... Ah, vou pedir dar uma visa, velho. Vou deixar cinco. Vou pedir um bonde aqui. Um préstico. Isso não vai dar não, fio. Tá precisando de um hospital, velho, mas acho que vai ficar bem em segundo lugar. Eu quero trair a galera pra voltar pra cidade, senão... Como é que eu vou fazer eu pagar o empréstimo? Não, comercial, não. Vou fazer... Denso que daqui a pouco eu comecei a pedir. Ué? Ah, tá. Ihhhhhh! Ihhhhhh! Não, velho... Caramba! Outro dia eu joguei esse jogo... Muito bem! E agora eu tô apanhando... Brincadeira, hein? Falar aqui pro Veita, então... Sobre os portes spin-offs do... CINCES 2000. Como eu falei, acima... Ele teve vários, né? Além da versão do... Pro Mac... OS... Também tivemos versões pro MS-DOS, que é essa que eu tô jogando... Amiga... Super Nintendo... Playstation... Sega Saturn... Nintendo 64... Game Boy Advance... PSN... E OS 2... Certamente o sucesso desse jogo... Justificou esses esportes, né? Cara... Por que que tá tão ruim assim? Será que é o imposto? Vamos tirar esse impulso pudre aqui... Peraí... Puxei a renda pudre aqui... Vamos ver... Melhor... Lá! Tchau... 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 Colocar mais... Industrial aqui... E ele também teve 3 spin-offs Scene Health Lançado em 1994 Que simula a reforma do sistema de saúde americano Proposta pelo então presidente Bill Clinton Foi desenvolvido para um nicho específico De consumidores e usa uma interface Similar ao Sensei 2000 Esse eu nunca vi, nunca joguei E tenho raiva de quem já jogou Não sei mesmo do que se trata Tem o Syncopter Esse eu já vi Que é um simulador de voo de helicópteros Que pode importar a cidade de Sensei 2000 Para serem usados como mapas E oferecem missões como resgatar pessoas Ou apagar incêndios Foi lançado em 1996 E o que eu vi Que eu cheguei a jogar Foi o Streets of Sin City Que é um jogo de Corrida e combate Veicular Baseado na higiene do Syncopter Foi lançado em 1997 Você importa a cidade do Sin City 2000 E dirige nelas Muito legal O que eu posso falar agora? Acho que eu vou falar sobre as inovações Em relação ao primeiro Sin City Apesar que o Que a premissa do game Continua a mesma O Sin City tem uma Uma série de melhorias Em relação ao primeiro Principalmente Ordem técnica Como gráficos Que são mais Bem melhores Bem mais detalhados Nova estrutura E tem uma mecânica de jogo Mais bem elaborada também Eu joguei muito pouco O Sin City 1 Então não lembro direito Como que era Mas Se eu não me engano Não tem como você construir Essas cidades Nesses quadradinhos Não É só tipo um bloco Assim De residencial Industrial Ou comercial Dá pra você Fazer esse esquema Assim Vem tá aqui Foda-se Trazem um monte de favelada Aqui perto do prefeito Vem tá aqui Tem uma energia Que sobrando Estão voltando a galera Pra cidade Ah Fazer um hospital Aqui Vem ver se Melhor Aí agora Eu vou Voltando aqui Ao assunto Das melhorias Algumas Das Melhorias São A visão Que em vez de ser De cima pra baixo Ficou De métrica Ou seja Dois dos seus eixos Projetam-se Em ângulos Iguais No quadro Ou seja A gente vê Assim De cima pra baixo 90 graus Você vê Essa tipo Essa inclinação Assim Tipo Sei lá Inclinado Mesmo Você tem Um tanto De nova Estrutura Tem Controle De finanças E orçamentos Que ficou Mais elaborado E mais detalhado Como vocês viram Aqui já Também Tem a possibilidade De alterar O terreno Deixa eu Ver se eu consigo Aqui Aí tá vendo Eu fiz merda Ainda Mas tá bom Fazem mais um Comercial Uma residencial Aqui Você tem a ferramenta De consulta Essa aqui Você pode ver Informações Sobre as estruturas Diversas Valor de terra Dados Sobre Usos de energia E outras coisas Foram adicionar Essa migração Para representar As estruturas Sendo construídas Nas zonas residenciais Industriais Ou comerciais Com estruturas Escurecidas Representando As construções Abandonadas Deixa eu ver Se tem alguma Aqui Aqui Tá vendo Aqui tá Abandonado Tá precisando De mais luz Bicho O povo Tá precisando De economizar A luz Inclusive Tem isso Lá No Os nego Da cidade Lá Budget Budget Aqui Inertia Conservation Tá gasto Tenta Nem com 7% Tô conseguindo Mais Segurar O preju É Vai dar Nada Acabou Jinji Deixa eu ver O que eu posso fazer Aqui Cortar o orçamento Da polícia Cortar os gastos Públicos Tudo Só no voo Do trânsito Pelo trânsito Mas Começa a dar Pau Na cidade Nas Nas ruas Cortar o Fazer o choque De gestão Melhorou o estimativo Para o fim Para o fim Do ano E mandar Um Cheetah Cheetah Fazer nada Tem a camada Subterrânea Também Vou mostrar Aqui a camada Subterrânea Tá vendo Eu vou colocar Uma cidade Grande Minha Depois Aqui Para vocês verem A cidade Como que ela Fica Em comparação A essa favela Que eu montei Que mais Que mais Ah Tem as notícias Do jogo Que são aqueles Jornalzinhos Que parecem Rodando Aqui Acabei de falar Apareceu Que conveniente Aparece Uma historiezinha A maioria Alguns Alguns São mais Importantes Outros Menos Tem uns Que é só Bobagem Você pode Controlar Isso aqui Quer ver Newspaper No caso Eu coloco Só os dois Aqui Porque você Não fica Precisa Um monte De jornal Toda hora Enchendo o saco É Como eu falei Você pode Configurar A frequência Esse é o tipo De notícia Que você deseja Receber Durante as partidas Esse joguinho É muito legal Foi um primo Nosso Que trouxe Lá em casa Quando eu morava Em outro lugar Ainda Pô Virou vício A gente jogou Muito tempo Na época Eu jogava Civilization O primeiro Civilization Era Muito viciado Civilization Larguei Pra jogar O Cinsist 2000 Bom É Basicamente Isso Acho que Nossa Fiz Merda Na verdade Eu ia fazer Isso aqui E Acabou o dinheiro Agora sim A cidade Tá Saindo A lama Tá Tá Até As casinhas Ricas Aqui Vamos ver Luxury 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 homes Fazer Fazer Mais Mais Residência Aqui Não Né Não Vou gastar Uma fortuna Para fazer Uma ponte Para lugar Nenhum O Orçamento Tá Apertado Aqui Acho que Eu vou mostrar Agora A cidade A cidade De uma vez O que eu queria Falar Sobre o jogo Eu já falei Agora eu vou mostrar Uma cidade Grande Que aliás É uma cidade Da época Dessa época Mesmo Que eu tô contando De Eu não lembro Se a gente pegou Esse jogo Em 93 94 Provavelmente Seu em 94 Muito doido Eu vou pegar Uma cidade Que eu tenho Salvo Desde aquela época Só Ver se eu consigo Resolver Esse problema Da luz Aqui A trilha sonora Também Vocês estão vendo É muito bacana Ela varia Bastante Não cansa Bem feita E aquela Trilha sonora Também Que marca O jogo Toda vez Que você Escuta Ela Você lembra Do jogo E dá Aquela Nostalgia Aquela vontade De jogar Afinal A game Ruim É 90% Só pra Nostalgia Pronto Vou salvar Aqui Vou carregar Outra cidade Puta Merda Aqui Essa aqui Na verdade Eu dei uma jogadinha Nela esses dias Tentando Ir pro Mandar as arqueologias Pro espaço Por isso Tem esse tanto Aqui Quem tá sem luz Aqui Tá muito feio Isso aqui Não dá pra entender Nada Aqui Estão vendo Essa aqui é a arqueologia Launch Arqueology Você tem Três tipos Quatro tipos De arqueologias Prime Multi Arco Forest Arco Darko E Launch Arco Todas Acho que Essa aqui Dá poluição Pra caramba Tem a info Aqui Também É muito Legal Se você Tinha paciência Pra ler Esses negócios Sobre as Estruturas Também Sempre tem Uma historinha Bem divertida Isso também Foi uma coisa Que eles colocaram Muito no jogo Eles foram Bastante criativos Tem cada Coisa Uma coisa Bem única Não lembro De quase Nenhum Jogo Com esse Esse estilo De De texto De humor E tudo Vê se tem Uma coisa Importante Aqui Ó Esse aqui Você ganha É a A área militar Aparece Também De vez em quando No caso Que eu ganhei O aeroporto Pode ser Um negócio De míssil nuclear E pode ser Um negócio Da marinha Também Aqui Escolas Já viram Lá no outro Aqui As arqueologias Todas Esse aqui É o último Prédio Que você ganha Última construção Que você ganha De bônus Ela é gratuita Antes de vir As arqueologias Aqui tem as quatro Plymouth A forest A dark Que é meio Bizarra Assim Com as coisas Do Oscar Niemeyer E a Launch Arco Que é a melhor De todas Aqui tem um Porto Que eu fiz Se você Começa Você vê que a cidade Tá toda Plana Já Tem aeroporto Aqui Também Aqui É a linha De trem Que eu tinha Feito Está a estação Ferroviária Tá vendo A linha Aqui Ela entra Debaixo Da terra Esse negócio Verde Aqui Deixa eu ver Se eu consigo Tirar É Não dá Para tirar O negócio Da água Não Esse negócio Verde Aqui É a linha Subterrânea Ela pode ser Tanto para ligar Metrô Quanto para ligar O trem Subterrâneo E no CINCIT Ele deixa Você ligar A linha De metrô Na linha Do trem Olha que prédio Legal isso aqui Aqui é Nego de água Torre de água O que mais Olha o estádio Muito legal Não deu para ver Foi um avião Você tem que fazer O aeroporto Num lugar Que o aeroporto Pode sair Porque senão Ele fica preso Nessa arqueologia Podre Aqui Não altera muito Eu acho que é Mais decorativo Mas se você quiser Fazer uma cidade Mais bonitinha Que eu vou deixar Na descrição Link para vocês Baixarem o CINCIT 2000 no GOG Ele não é de graça Mas é baratinho Vale a pena comprar Deve vir também Com uns extras Lá e tal Que ele sempre coloca Bom O vídeo está bem longo Vou ter que editar Isso aqui tudo Então vou ficando Por aqui mesmo Espero que tenha sido Legal Começo a matar Saudade do jogo E eu vou pedir Para vocês também Curtirem o vídeo Comentar Compartilhar Aquilo de sempre E quem puder também Ajudar e colaborar No Patreon Liberar uma graninha Para a gente Poder pagar Nossos custos Aqui Melhorar o canal Já agradeço Desde já E também Vamos dar Umas vantagens Para quem Foi um patrão Nosso Beleza Então vou ficando Por aqui de novo Então falta só Deixar um abraço Do Facínora E até mais Deixar um abraço 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 Um abraço Obrigado.